Se você fica cansada, você desce para um pouco Se você fica cansada, você desce para um pouco Uma vez, fica de novo 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 Eletrofunk de qualidade, nós que lança Olha o que mostra doido, velho Tenta porra, fica dessa porra Tenta nessa porra Tenta nessa porra Uma vez, fica de novo Uma vez Tenta nessa porra Uma vez, fica de novo 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 Tenta nessa porra Tenta nessa porra Tenta nessa porra Tenta nessa porra, fica nessa porra, tenta nessa porra Uma vez, fica de novo Uma vez Só começou uma música final Uma vez, fica de novo Uma vez, fica de novo Essa é mais uma do DJ Everton, deus milídeos Mano, que música doido velho Tenta nessa porra, fica de novo